Terminal Veracruz, pouco mais de 6 da manhã. Na plataforma dos passageiros que chegam de Trindade para ir para os bairros de Goiânia, quase não cabe tanta gente. E quem enfrenta isso todo dia, não suporta mais. Todos os dias, super lotação, a gente não está aguentando mais, uma briga para entrar dentro do eixo, muita gente, a gente não aguenta mais isso, é muita lotação, muita mesmo. Quantos ônibus já passaram e você continua esperando? Três ônibus. Qual o tempo médio de espera para o eixo? Vixe, demora, demora bastante. Todas essas pessoas que estão esperando para entrar no eixo, já pagaram 4 reais para entrar nos ônibus que vêm dos bairros até o terminal. Tem um mês que o valor da passagem aumentou 30 centavos, e os ônibus parecem ter diminuído. Tiraram os ônibus, aumentou, mas tirou 40 ônibus, porque meu tio trabalha lá na Metrobus, tiraram 40 ônibus. Teve momento que os ônibus começaram a passar um atrás do outro, mas os passageiros tinham uma explicação. Hoje foi rápido porque vocês estão aqui, é vocês guardarem essas câmeras aí, atumultam tudo de novo. Saímos da plataforma e olha o que acontece, lotada novamente. Vocês viram o pessoal dizendo que os ônibus só chegam quando a reportagem está aqui no terminal. Nós saímos ali da plataforma por cerca de 5 minutos. E olha só como é que está a situação, totalmente lotada. E daí, que nós estamos com a câmera bem aqui pertinho, já tem ali, ó, os ônibus todos posicionados para poder pegar o pessoal. Ou seja, como eles mesmos disseram, sem a imprensa aqui, pelo menos 20 minutos, quando a gente coloca no mínimo esperando o eixo, que é um ônibus que deve passar bem rápido, justamente por conta dessa quantidade de passageiros. Foi um alarme falso. Vocês viram que o ônibus passou e o pessoal continuou lá esperando. Já tem um outro aqui saindo, ó. Vamos ver se esse vai parar agora. O pessoal está atravessando aqui a faixa. Vamos ver se o pessoal agora vai conseguir embarcar. Mesmo assim, para aquela quantidade de pessoas que está lá, esse ônibus aqui vai ser muito pequeno. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Olha só, segundo o ônibus que passou, o pessoal continua ali esperando. Todo dia enfrenta essa dificuldade aqui, ó, e falta o transporte. A passagem subiu e diminuiu os ônibus. É isso que está acontecendo aqui. Para aumentar a passagem, eles é bom. Cadê o ônibus aqui? Para que esse tumulto aqui? Cadê? Tem que ter ônibus aqui para nós. Vamos ver se esse aqui vai parar aqui para o pessoal. De novo, gente, terceiro ônibus passou. E o pessoal, olha lá. Todo dia, das 5 da manhã às 22 horas, todo dia, todo dia, desse jeito. Eu queria saber do matemático, desse que calcula o ônibus por pessoa e horário. Ver se isso aqui é normal. Vocês viram que os passageiros estão revoltados. Vamos sair aqui da rota do ônibus de novo. Vamos ver se esse para. O quarto ônibus conseguiu levar alguns passageiros, mas parece que não levou nenhum, né? Olha só quantas pessoas ainda continuam na plataforma. Realmente é pouco ônibus para tanta gente. A minha revolta é porque todo dia, nós temos horários para cumprir, mas todo dia é esse absurdo aqui, ó. Como que pega ônibus disso aqui? Todo dia é isso aqui. Preferencial. O ônibus para lá, enche lá. Quando chega aqui no passageiro normal, não tem espaço para entrar mais ônibus. Já a Simone reclama que os ônibus do eixo, que passam nas rodovias, não tem botoeira para avisar ao motorista o ponto que o passageiro precisa descer. Se eu quiser parar lá, eu tenho que ir conversar com o motorista, falar motorista, para no ponto tal, porque eu vou descer, porque senão ele não para, porque não tem nada, não tem cordinha, não tem nada. Ela também fala dos assaltos, não só no eixo. Os malas vêm, roubam com faca, o que tiver, é armado, né? E aí eles pegam a bordo dos alunos e falam para eles, passa o que tiver. Do Vera Cruz, fomos para o terminal Padre Pelágio. E a cena é a mesma. Outra reclamação é que quem mora nos bairros ao lado da Geo 070 não consegue pegar os ônibus que vêm de Goianira e passam pela rodovia. Eu fico 40 minutos no pontiônio esperando, porque senão consegue entrar nos ônibus. E eles passam, não param. Agora estamos no terminal da Praça A, parece repeteco de imagens, ônibus saindo lotados, gente pendurada na porta. A única novidade que vimos nos três terminais que percorremos foi a presença da polícia. De resto, a Márcia resume numa frase, o sentimento de todos os passageiros da cidade. Quando a Passar subiu, os ônibus sumiu.